Quando a mistura estiver bem uniforme, deixe descansar por aproximadamente 30 minutos. Enquanto isso, prepare as forminhas. Primeiro, untando com margarina. Para em seguida, passá-las no açúcar cristal. Após o tempo de descanso, traga a mistura que foi feita anteriormente para próximo das forminhas. Utilize uma concha e preencha as forminhas já na assadeira, conforme está sendo feito agora. Observe que você poderá utilizar uma concha como esta, que possui uma espécie de bico. Com esse utensílio, a colocação da mistura de ovos, coco, açúcar e margarina nas forminhas fica muito fácil de ser realizada. Observe que cada forminha deverá ser preenchida até próximo de sua borda. Quando todas as forminhas estiverem preenchidas, leve a assadeira para o forno. Ao colocá-la no forno, retire três forminhas em um dos cantos da assadeira, para em seguida colocar água quente na assadeira. Isso precisa ser feito, porque o quindim precisa assar em banho-maria. Feito isso, recoloque as três forminhas. Feche o forno e deixe assar. A temperatura deverá ser de 130 graus Celsius e o tempo de assamento de 30 minutos. Feche o forno e deixe assar. 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 Obrigado.